Fala rapaziada, mais vídeo aqui no canal. Lego Marvel Super Heroes 1, com o meu irmão. Hello, hello. Nós agora estamos na missão 7. Vai ver o Thor aí. A maioria da parte do S.H.I.L.D. sabe sobre o Thor e o seu povo. É uma extremamente confidencial. As poucas informações obteve sobre Asgard vem desse livro infantil encontrado pelo doutor Eric Selvig no Novo México. Parece bastante exato por enquanto. Ah, como é que estamos dando a minha vida aqui? Bora. Thor. Preste atenção nesse cara. Bastante talentoso com o raio e tudo mais. Ele é um deus do trovão. É meio que um negócio dele. Eu percebi a abertura do vórtice por Murloc e usou uma passagem para Asgard. Que diabos ele está atrás? Ele só busca uma coisa. Poder e o capacete com chifres. Ele adora essas coisas. Estou voando alto. Vai com isso, cara. vai ser fantástico que eu quero montanha russa continue atentos porque essa coisa é dois quantas fotos quando chegar lá chegamos até lá tome cuidado para não vai ficar indo assim morrer assim que ligar essa é repare esse mortais as guardas logo estará colocando os nossos olhos eu peguei um bagulho não vamos fazer isso de novo você está tão tonto que peguei estelar mas sem listras toda a gelada ou que eu trago o calor que é que acaba este fósforo não acaba daí são errados precisamos se mover o gelo de algum modo se eu soubesse o poder de ter gelo a sim eu tenho que ter de gelo mantenho de guarda é engraçado ele parece gigantesco para mim e aí é que tá gelado aí só precisamos carregar o controle do martelo deve ser suficiente rapido precisamos botar a alma o seu soltor deus o trovão e do raios oi 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 a gente tá no caminho de ascaria aqui a ponta com a ponte mágica de arco-íris que vem depois de recorde clichês o caso não morre mano eu estava querendo alguma coisa você conseguiu estava começando a me preocupar gostado que eu fiz com esse lugar não eu tô falando porque não para com essa loucura relaxa um pouco pode ser E agora não voa. Alô. Caralho, bora aqui. Ei, Dudu. Construtora o Homem de Fogo. Beleza! Você está agora sob a minha poder. Você está agora. Isso é tudo por enquanto. Toca a caminhoneira ali, ó. Então, esta é Asgard. Por que você insistir em me seguir, irmão? Estou indo em algum lugar? Estou indo em algum lugar? Estou indo em algum lugar? Estaduto Acho que vocês formem aqui e a Bob computeia todo, tá ligado? O Homem aqui está em outro patamar. É lógico, né? Caraca, cadê o outro patamar, mano? Eu sou o Scorpion, guarda o fogo e o fogo. o cara literalmente uma tocha uma eu tô voando alto oi estamos divertindo não vocês heróis são mais marionete do meu controle agora vocês me vê agora o 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 que é isso? O que? o tesseract é perigoso irmão oh eu também sou irmão terei minha vingança contra você a terra e asgard o que você está planejando loki não pode me forçar a dizer você não é o meu deus ou sempre mesmo ladainha você usa você é um dos que é um dos crianças você se lembra desse brinquedinho Mega Zord para o Charizard o irmão loki você está louco eu aposto que um homem desse lado adoraria ver isto uma olhada uma olhada uma olhada um um O que é que é indestrutível, tem que haver uma maneira de quebrar o controle de Locke sobre elas. Sim, como é que constrói? Bom, se algum de vocês tem ideia genial aqui, por favor, alguém construa. Mano, sério, véi. Easy. O que é indestrutível é invulnerável, mas o Locke não. Asgard pertence a mim. a gente tira essa loucura da sua cabeça logo eu sou um seto patético vocês nunca vencerão eu não quero mais dano a vocês desista agora a tua merca faleceu mas tem um cara muito sem querer agora o homem está piscando o homem está piscando eu juro que irão a sua joelhar tirante a linha até o final do dia deitou a capa deitou a capa vocês acham que não é uma quantidade bom não por muito tempo o homem é um nariz da marca eu vou recuperar o terceiro para os cofres da sala do tesouro e aí cabrinhos de testa deixar isso óbvio mas acabam de ser roubado talvez a sua segunda seja tão boa assim acho de ter um batalhão inteiro de tropas dedicado a proteger o terceiro acho humanos guardando-se então imenso de poder e aí por favor farei chover raios de tronco em qualquer onde tocar a passar a mão eu não posso esquecer que o brilhante pode me ajudar a achar o magneto vou achar o chucky sobre isso perguntar caramba isso cara é pica é outro patamar o homem né excepção gelada e aí e aí e aí e aí e aí e aí as últimas peças estão se encaixando logo você comandará a terra sim sim mas onde está a fonte de energia que eu sempre prometeu é tudo o que precisamos eu sei onde estar podemos obter os cons mutantes os x-men muito bem me planejei até para isso mandarei mais associados para recuperar o misto sumiu trouxe algo para você professor acho que isso pode nos ajudar a achar o magneto a única coisa que isso encontrará para nós é a atenção indesejada e aí é realmente o dia o querida o o isso não soube e aqui eu não parece bem o x-men do x-men o x-men o x-men x-men o x-men o x-men o x-men o o o o o o o